A paz do Senhor, povo de Deus, estamos iniciando aqui mais um Enxamas para as Nações. E o tema hoje é um pouco meio estranho. Por que o pirulito? Calma, calma, calma que eu já explico. Calma que eu já explico. Não muda, tira seu dedo, não clica aí. Calma, espera um pouquinho que eu já vou explicar. Por que o pirulito? Outro dia eu cheguei em casa pela manhã e quando eu cheguei, o meu filho do meio, o Isaac, ele veio, pulou no meu colo e falou assim pra mim. Papai, eu já falei que te amo? Aí eu falei assim, já? Aí eu falei, mas fala de novo? Aí ele disse assim, papai, eu te amo. Papai, não tem como não te amar. E aí ele tava com o pirulito na boca e aí de repente ele pegou meu celular e foi pro quarto. Com dois minutos ele volta aqui, ele engoliu o pirulito com cabo e tudo aqui. E aí ele gritava, ele... E aí eu vi aquilo, eu comecei, ao invés de virar ele cabeça pra baixo, não virei, comecei a bater, inclinei um pouco, comecei a bater. Já me desesperei, já chamei minha esposa e minha sogra já viu. Minha esposa já chegou do jeito que ela tava, ela veio, virou ele cabeça pra baixo e começou a bater nas costas dele. E começou a bater, bater, bater e eu sem saber o que fazer, desesperado, totalmente desesperado. E eu fui pegar o carro do meu cunhado que tava com a gente e ela falou, não, não, você não tem condição de dirigir. Chama lá o vizinho. Aí eu fui na casa do irmão, chamado irmão Cristiano, e quando chegou lá, chamei ele e ele veio. E aí ele tava ainda aí, começou a bater nas costas dele, começou a bater, batia, batia. Isso levou uns oito a dez minutos. Ela entrou no fundo com ele de ponta cabeça, batendo. E aí, desesperado, nós fomos, tava indo pro hospital. Antes de chegar na final da rua, ele colocou o pirulito pra fora com cabo e tudo. E ali eu desabei a chorar, a minha esposa também. E aí depois Deus falou comigo. E o Senhor falou assim, você sentiu um pouquinho do que eu senti quando meu filho estava naquela cruz. Só que eu não me desesperei. Eu estava de pé, mas não chamei a mãe, não chamei o vizinho. Eu vi tudo acontecer, o seu tava engolindo um pirulito. O meu estava cravado numa cruz por amor a vocês. E eu quero te dizer, por que o pirulito? Por que a cruz? Porque aquilo que era instrumento de maldição, Deus escolheu a loucura da cruz para me salvar e te salvar. E aí o meu filho falou assim pra mim, papai. Eu percebi que naquele momento o diabo tava querendo me matar e na minha mente eu falava, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E aí ele percebeu que Deus tava ajudando ele e ele disse, papai, por que Deus permitiu acontecer? E eu falei, filho, Deus permitir não é que Deus mandou, mas a situação aconteceu. E naquela situação Deus revelou o amor dele em guardar você e te cuidar porque ele te ama. E de lá pra cá, irmãos, todas as vezes que eu me lembro daquela cena, todas as vezes que eu me lembro daquela cena, eu falo, Deus, muito obrigado por o Senhor ter salvo o meu filho. É eu me lembrar da cena, eu falo, Deus, muito obrigado por o Senhor livrar o meu filho. Ei, Jesus na última ceia, ele disse, comam e bebam e se lembrem do que eu estou fazendo por você. Toda vez que você comer, se lembre do que eu fiz por você. Toda vez que você beber, se lembre do que eu fiz por você. Toda vez que você colocar uma roupa, se lembre do que eu fiz por você. Toda vez que você estiver dirigindo o seu carro, se lembre do que eu fiz por você. Traga à memória o que eu fiz por você na cruz. Será que não é isso que você precisa? Ei Quando você traz a memória O que Deus fez por você na cruz Você valoriza E Deus está dizendo Ei, eu te resgatei da maldição Naquela cruz Por que um pirulito? Porque às vezes foi necessário A dor e o sofrimento Para você se encontrar Com o amor do Pai Ele quer que você Descubra que ele é o Abba Pai Ele é o seu Pai Ele cuida de você Então eu não sei como é que você está hoje Mas ei, se lembra Talvez você desistiu do seu ministério Talvez você que está me assistindo É um pastor Está parado É um obreiro, é um profeta, é um levita Ele está falando, traga à memória o que eu fiz por você Santidade não é você ser santo Para ser salvo É você ser santo Para representar a Deus O que ele fez por você na cruz E aí o meu filho perguntou para mim Papai, o que é santidade? Eu falei É você pagar a conta de alguém Porque um dia Você errou E alguém pagou a conta por você Eu errei E ele pagou a conta Para mim na cruz E ele disse Agora você vai E paga a conta do outro E se o outro perguntar Por que você está pagando a conta? Você vai dizer Porque alguém pagou a minha conta E esse outro vai pagar a conta do outro E o outro vai perguntar Ele vai dizer Alguém pagou a minha conta? E daqui a pouco está todo mundo pagando a conta Para todo mundo Todo mundo quer essa conta E você não consegue pagar Porque é o amor É a conta do amor Você é devedor do amor Para de entrar na sua casa Cobrando as coisas das pessoas E entra lá falando Eu tenho que pagar aqui dentro Eu não vou entrar como um cobrador Eu vou entrar como um devedor A ninguém dever nada Exceto o amor Ei Comigo foi um pirulito O que foi com você? Com Jesus foi a cruz O que foi com você? Com Abraão foi Isaac no altar O que foi com você? Ei Traz a memória O que ele fez na cruz Você quer parar E o que ele fez na cruz Você está falando Que não quer Deus E o que ele fez na cruz Antes de você nascer Você está falando Que não quer abandonar tudo E o que ele fez na cruz Não valeu a pena Sai dessa cama Sai desse quarto Ei Se levanta Você é um guerreiro Você não é uma vítima Deus te chamou Para você representar ele Na terra Tem alguém precisando Que você paga a conta Dê um abraço Ame Você está frustrado Porque alguém te decepcionou Se levanta Rapaz Você foi chamado Para andar com a cruz Nas costas Cravar o seu eu Para que nós Voltássemos a viver Em Cristo Naquela cruz Ele cravou o eu dele Para que eu e você Voltássemos a viver E agora ele nos representou Lá e disse Me representem agora Ei Você é um representante Dos céus Você não pode estar desse jeito Você não pode estar aí Se levanta Volta agora Volta para a sua casa Agora E você vai ver o que você vai fazer Coisas grandes esperando Se esse vídeo te ajudou Compartilhe Vem para alguém Curta E não se esqueça Você nasceu Para estar em chamas Para as nações Vim com Deus E até a próxima Em nome de Jesus Vim com Deus